Para a mensagem desta noite, ela fala sobre escolha errada, e o texto que nós vamos utilizar está no livro de Gênesis capítulo 4, versículo 1 ao 11, eu quero fazer uma leitura com você. Então, o tema da mensagem é escolha errada. Irmão, quem aqui não fez uma escolha errada na vida? Quem aqui não fez uma escolha e falou assim, puxa vida, eu não deveria ter feito isso, o que eu fui fazer meu Deus? Aí tem umas outras assim, quando alguém nos pede alguma coisa, ou quando alguém fala qualquer coisa para a gente, a gente diz para a pessoa assim, sim. Aí se depois que você disse o sim, a hora que você cai em si, você fala assim, era para eu ter dito não, mas eu disse sim. Aí você acaba fazendo as coisas, não porque você quer fazer, mas porque você disse um sim. O sim, também pode trazer consequências ruins, porque quando esse sim, ele é dito ao contrário daquilo que eu quero falar. Eu só estou falando o sim, não é porque eu quero fazer, é só para não decepcionar outra pessoa. E na verdade, obrigado Kenan, na verdade a gente não decepciona a pessoa, mas é decepcionado. Porque aquele que fala sim, querendo dizer não, o que vai fazer, não vai fazer com toda vontade de fazer. Vai fazer por fazer, e às vezes quando faz por fazer, não presta nem atenção no que está fazendo. Ah, está fazendo isso aqui, está vendo que está dando errado, caiu do lado de fora aí, ah, vai assim mesmo. Não é? Aí está fazendo não porque ama, mas porque simplesmente se tornou uma obrigação. E aqui no texto de Gênesis capítulo 4, do versículo 1 ao 11, diz assim, eu queria ler com você e depois nós vamos falar sobre o assunto. O versículo 1 de Gênesis 4 diz assim, coabitou o homem com Eva, esse coabitar, deitou com ela, teve relacionamento sexual com ela. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu a luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu a luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Aqui Deus está falando que Ele agradou de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta, quer dizer, dos dois, não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira, Caim. E disse, caiu-lhe o semblante. Quer dizer, ele ficou triste, chateado, magoado. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se proceder-se bem, não é certo que será aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado já aporta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim e Abel, seu irmão. Disse Caim e Abel, seu irmão. Vamos ao campo? Então Caim aqui faz um convite a Abel, para que ele fosse num lugar distante, num campo. E estando eles no campo, sucedeu que levantou Caim contra Abel, o seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Caim então lhe respondeu, não sei, acaso sou eu tutor ou responsável de meu irmão? E disse Deus, o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. E agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu, para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Irmãos, nós lemos essa palavra, e essa palavra conta a história, que dá para se entender, que foi os dois filhos homens, que Adão e Eva tiveram. Talvez, conforme ensina a palavra, diz na palavra, que a dor de parto dela foi aumentada lá no Jardim do Éden. E para uma pessoa saber que uma dor aumentou, ela precisa ter uma dor. A gente parte desse princípio. Mas aqui, no lado de fora, ela diz, que até que enfim, alcancei do Senhor um homem, um varão. E esses dois homens, irmãos, que a Bíblia não fala muito das mulheres no começo do Velho Testamento, depois começa a se falar um pouco mais. Esses dois homens, eles nasceram e tiveram uma profissão. A profissão de um de Caim, era lavrador, o mais velho, ele cuidava das terras, ele cuidava da produção de alimento, ele cuidava ali de lavrar a terra. Já Abel, ele foi criador de ovelhas, ele pastoreava, ele criava ovelhas. Então, os dois tinham uma profissão. E como não é diferente para quem é cristão, para quem acredita que Deus é o supridor de todas as coisas, os irmãos da sua produção da terra, foram até o altar de Deus e levaram ali a oferta, levaram ali algo da colheita, algo do fruto que eles tiveram do seu trabalho. E ofereceram ali no altar do Senhor. Talvez nos dias de hoje, nós poderíamos entender isso como os dízimo e oferta, indo até o altar. Porque o gasofilácio, ele fica no altar. E eles foram ali, e a palavra de Deus nos ensina que Deus se agradou de Abel, e se agradou de sua oferta. Então, houve aqui um agrado em conjunto. Deus diz que agradou-se de Abel e da sua oferta. A palavra de Deus, em algum lugar, ela nos ensina que se nós tivermos trazer uma oferta ao altar do Senhor, mas tiver o problema com algum irmão, nós devemos deixar a oferta e ir lá e se consertar com o irmão. Talvez aqui, no momento que os dois subiram a igreja, o altar, não tinha uma igreja, mas eles construíram talvez, na minha visão, um monte de pedra, um lugar que eles fizeram ali, para que naquele lugar fosse oferecido a Deus. E quem olhava para os dois, indo para esse lugar de oferta, as pessoas como eu e você, nós enxergamos do lado de fora da pessoa, nós enxergamos talvez o que ela vista, talvez enxergamos se ela se arrumou ou não, nós enxergamos as cores, nós enxergamos o exterior. Mas Deus, Ele não enxerga como nós somente o exterior, Ele também enxerga dentro de nós, Ele enxerga o nosso sentimento. Talvez quem olhava para Caim e Abel, Abel e Caim, via neles pessoas que estavam indo adorar ao Senhor. E quando alguém também observava eles ofertando, ele fazendo ali a sua oferta a Deus, todos enxergavam que estava correto. Mas Deus, no momento, diz que Ele se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim não. E por causa disso, Caim ficou triste, ficou irado, ficou nervoso. E Deus é maravilhoso que foi de encontro, a Caim perguntou a Ele, Por que você está irado? Por que você está assim? E o versículo 7 nos ensina que Deus falou para ele, Olha, se você fizer a coisa certa, Deus é aceita. Como Deus estivesse falando para ele, se você for ensinar, aprender a linguagem, Deus está falando para ele assim, Caim, aceite a repreensão, aceite a minha orientação, vai lá, pega novas ofertas, restaura, os seus sentimentos, e volte aqui, se procederes bem, vai ser aceito. Deus então estava corrigindo, Caim, Deus foi de encontro a ele, Deus como um pai amoroso, quer orientar os filhos, e quem são os filhos? Eu e você. Ele não aceitou ser corrigido. Ele não aceitou ser corrigido. E isso, às vezes, acontece com filhos, acontece com empregados, acontece em todos os cenários, e níveis, inclusive, inclusive, crentes não aceitam ser corrigido, mesmo que a palavra de Deus diz, que ela está errada. Muitas das vezes, a pessoa estando errada, procura na palavra de Deus, alguma coisa, em algum lugar, que a justifique, o erro que cometeu. nós, como Caim, devemos aceitar a correção. A palavra de Deus, tem que ser manual, de instrução, para mim e para você. Se alguém vier me corrigir, na palavra, irmãos, olha o que Natan fez, com Davi. Davi se apaixonou, teve relacionamento sexual, com Betseba, esposa de Urias, que estava na guerra, lutando pelo povo de Israel, inclusive, este povo, era liderado por Davi, e Davi, em vez de respeitar, aquele soldado, Urias, que estava lutando, pelo povo, lutando para manter, o reino dele, para que ele vencesse a guerra, enquanto o povo trabalhava, Davi estava saindo, com a mulher do soldado. Ele era rei, fez coisas erradas, mandou depois disso, Urias para a frente de guerra, e falou assim, olha, coloque ele na frente de guerra, mande ele chegar perto dos muros, para que as flechas das pessoas, que estão nos muros, acerte e mate ele. Davi queria se livrar, de um problema, ao invés de enfrentá-lo. Não enfrentou aqui, mas depois estava um dia lá, Deus toca na vida de Natan, Natan levado por Deus, falou assim, Natan vai lá, e faz uma correção, corrija Davi. Natan com muito medo, muito temor, porque quem tentasse corrigir o rei, e o rei não aceitasse, aquela pessoa que tentou corrigir, era morta. Então Natan foi, instruído e orientado por Deus, mas mesmo assim, havia nele um temor. e quando ele chegou diante, de Davi, que tinha ali, trezentas, quatrocentas, setecentas mulheres, entre esposas e concubinas, Natan chega para Davi, e fala assim, Davi, tem um rapaz, que está fazendo uma festa, na casa dele, e tem um monte de ovelhas, mas ao invés de ele pegar, e usufruir das suas ovelhas, ele foi atrás de um pobrezinho, que tinha só uma ovelha, e matou a ovelha, desse pobrezinho. O que você acha disso? Davi ficou irado, falou assim, fala para mim, quem que é esse cara, que tinha um monte de ovelhas, e ao invés de usufruir das suas, foi matar a do pobrezinho. Natan esfregou o dedo, na ponta do nariz, e Davi falou assim, esse homem é você, você tem um monte de mulher, na sua casa, e você fica indo atrás, da mulher dos outros. Davi como rei, no momento de correção, ele poderia mandar matar Natan, mas não, o homem era temente a Deus, ele aceitou a correção, ao contrário de Caíque, não aceitou, ele aceitou a correção, foi lá, chorou, se entregou, pediu ali, perdão a Deus, e nós sabemos que Deus, perdoou Davi, mas ele pagou um preço, por aquele erro que ele cometeu, ele cometeu um erro, com uma mulher, um homem com uma mulher, e o próprio filho, se deitou, a luz do sol, com todas as esposas de Davi, Deus o perdoou, mas ele não, foi livre, da consequência, Deus nos perdoa, mas também, não nos livra da consequência, nós podemos escolher, Deus nos perdoa, mas a consequência, a colheita do que fizemos, vamos fazer, o que que isso nós aprendemos, que nós devemos aceitar, a correção da palavra, para que não continuemos errando, para que o castigo, a consequência, o problema não seja maior, olha o que aconteceu com Caim, ao invés de ele aceitar, a correção de Deus, ir lá e falar assim, Deus olha, eu errei mesmo, eu errei mesmo, me dá mais uma chance, eu vou lá, vou fazer de novo, como Deus, chegou para, Adão, falou, Adão, você comeu da fruta, é claro que Deus, sabia que ele tinha comido da fruta, é claro, que Deus sabia disso, mas o que que Deus está fazendo? Dando, uma nova, oportunidade, fazendo, com que ele aceite, a correção, Deus estava falando para Adão, Adão, você errou, Deus está falando para Caim, você errou, você aceita a correção, Adão não aceitou, o que que aconteceu? Foi colocado para fora, do paraíso, perdeu, aquilo que Deus tinha dado, o que que aconteceu com Caim aqui? Deus corrigiu ele, ele não aceitou, ao invés de ele se corrigir, nasceu nele, uma inveja, um sentimento, que não era para ter, ao invés de falar assim, olha, foi Deus, que não aceitou a minha oferta, foi Deus, que rejeitou a minha oferta, então a minha ira, o meu sentimento, é contra Deus, então ele tinha que se irar, ele tinha que fazer, o que tinha que fazer, mas com a pessoa certa, com Deus, é Deus, que rejeitou, Abel não tinha nada a ver com isso, ele foi rejeitado, por Deus, mas ao invés de ele se irar, contra Deus, dele brigar com Deus, ele foi descontou no irmão, e quantas vezes isso não acontece? Será que isso não acontece na nossa vida secular? Nós ficamos irados, porque alguém maior do que nós, alguém tem autoridade, nos repreende, e aí chega em casa, só falta bater na mulher, nos filhos, nos cachorros, nos periquitos, papagaio, será que isso as vezes não acontece com a gente? Quando nós deveríamos falar para a pessoa, olha você está errado, e falar assim, realmente eu estou errado, mas aceite a correção, e não sai por aí descontando, ou jogando o veneno, em outras pessoas, Deus está olhando para mim e para você nesta noite, e ele não olha o exterior, porque o exterior quem olha sou eu, quem olha é o espelho, espelho, mas Deus nesta noite está olhando para dentro de nós, para ver os motivos que nós chegamos na presença dele, os motivos que nos traz no gasofilácio, os motivos que nós nos achegamos a Deus, Deus tem aceitado, ou tem reprovado de mim e de você? É algo que nós temos que parar para pensar, muitas vezes, a escolha não é acerta, não é acertada, mas nós devemos permitir que alguém nos oriente, alguém que tenha mais experiência, alguém que já passou por aquilo, alguém que já passou por situações, que pode chegar a mim e você e falar assim, minha irmã, eu já passei por isso, procurar alguém que já esteve vivência, já passou por problema daquele jeito, e procurar esta pessoa, porque esta pessoa que passou por este problema, ela vai poder te ajudar, se você procurar uma pessoa que nunca passou por aquele problema, ela pode te ajudar dando conselho até errado, e muitas das vezes, nós nos desabafamos, nós colocamos, tudo o que sentimos por lá de fora, aquele entulho de problema, e jogamos no colo de alguém, que não vai nos ajudar, a resolver, mas a multiplicar, o problema, porque vai postar aqui, vai falar lá, nós devemos tomar cuidado com isso, sabe, eu lembro de uma coisa que, o pastor Lelo me falou, quando eu estava sendo batizado, faz alguns anos já isso, ele falou assim para mim, para a turma da sala, falou pessoal, eu quero falar alguma coisa, cuidado com as pessoas que aproximam de você, em qualquer lugar, porque as pessoas muitas das vezes, aproximam de você, para aproveitar de você, para sugar o seu sangue, e a gente tem que tomar cuidado com isso, dentro e fora da igreja, nós devemos tomar cuidado com isso, e ali, quando Deus chegou para ele, e falou assim, Caim, onde está Abel? Deus estava dando uma oportunidade para ele, já chegou para ele lá no começo, e falou assim, Caim, se você fizer certo, você acha que eu não vou me agradar? Nas minhas palavras, Caim, vai lá, faz de novo, a palavra de Deus, não revela, em lugar nenhum, o que estava de errado, com aquilo que Caim estava fazendo, mas Deus diz, que ele não se agradou com Caim, e não se agradou de sua oferta, então foi um conjunto, cada um levou o que tinha que se oferecer, ah, mas não poderia oferecer frutas, tá, eu quero dizer para você, que Romã era oferecida, tem um monte de fruta que era oferecida, pão era oferecido, efas de farinha, você vai ver que é isso, então não é uma questão, do que está oferecendo, mas como, eu estou, oferecendo a minha oferta, e quando Deus chega para ele, na segunda vez, fala assim, Caim, cadê o seu irmão? Deus está falando para ele assim, Caim, eu sei, eu descobri tudo, eu sei tudo o que você fez com seu irmão, só faltou Deus falar para ele, eu sei que você foi levar o seu irmão no campo, que você fez isso, que você fez aquilo, que você matou, que você fez não sei o que lá, só que em vez de Deus falar tudo isso para ele, Deus falou para ele assim, Caim, cadê o seu irmão? Aí ele dotado de toda a sua estupidez, e delicadeza de mamute, falou, sou eu por um acaso, olha para quem ele está respondendo isso, sou eu por acaso, guardador, cuidador do meu irmão? Respondeu isso para Deus, nós não aceitamos, numa resposta dessa, nem vindo de um filho nosso, às vezes a gente fala assim, coloca o dedo em risco, e fala assim, ó, um, quando chega no três, eu não sei o que acontece na sua casa, mas em casa não chega, no dois já tem uma correria, a hora que eu falo um, em casa já sai uma correria, no três faz tempo que não chega, mas se chegar, irmão, a madeira vai lascar, e eu já avisei, eu não sou massagista, eu não faço carinho com chinelo, chinelo é para doer, tem lugar para acertar, viu gente? Eu sei que de repente, estou gravando esse culto, e as pessoas falam, lá ele bate com chinelo, como eu disse, faz tempo que não bato, mas se necessário, eu vou fazer igual a Bíblia fala, vou arrumar uma varinha, a Bíblia manda corrigir, e ali ele não aceitou essa correção, e ainda foi mal educado com Deus, só que Deus olhou para ele, e falou assim, olha, maldito, você será sobre a terra, quantas oportunidades Deus deu para ele aqui? duas, faz de novo, cadê o seu irmão? Irmãos, hoje nós temos um privilégio, de nós errarmos contra Deus, e Deus nos perdoa, qual foi o número que ele deu? setenta vezes sete, quando eu peco contra o meu irmão, eu estou pecando contra Deus, olha o que o filho pródigo diz ao pai, pai, pequei contra o Senhor, e pequei contra Deus, ele não pediu dinheiro para Deus, ele pediu para o pai, quando pecou com o homem, ele pecou contra Deus, ele desobedeceu o homem, ele foi mal educado com o homem, ele foi mal educado com Deus, a palavra nos ensina, que ele foi maldito sobre a terra, tem uma coisa meu irmão, que, isso nós devemos, que eu vou falar agora, nós devemos pensar, no meu trabalho, no seu trabalho, Deus pode te abençoar, te dando uma oportunidade, como Deus deu uma oportunidade, para Judas, como Deus deu uma oportunidade, para Caim se corrigir, como Deus deu uma oportunidade, para Adão se corrigir, como Deus dá tanta oportunidade, Deus também pega eu e você, e nos dá oportunidade na vida, oportunidade para ter emprego, ai pastor, eu quero um emprego, ora para mim, para eu ter um emprego, ora para ter um emprego, Deus dá o emprego, só que joga no emprego, não honra patrão, não honra horário, ai é mandado embora, fala assim, Deus me dispensou, o diabo está furioso, não é o diabo não irmão, não pode ser culpa no diabo, é você que não está trabalhando, é a pessoa que não está fazendo o certo, e depois é dispensado, a culpa não é do diabo, o empresário, com o seu investimento, se ele fizer as coisas erradas, ele perde a empresa, perde o negócio, deixa um monte de gente desempregada, direcionamento de Deus, a palavra, nos diz que, quando, Caim, estava indo para o altar, ele estava levando dele, para o altar, um sacrifício, irmãos, seja sincero mesmo, nós temos três cultos, durante a semana, terça, sexta, e domingo, é muito sacrifício, salvo as exceções, mas é sacrifício, vir de terça, sexta, e domingo, tem gente que acha que é sacrifício, mas o altar, é feito de sacrifício, se você vai ao altar de Deus, mas você não se sacrifica, o que a palavra de Deus fala? que nós devemos ser um sacrifício, vivo, então, quando eu vou ao altar do Senhor, ah pastor, eu estou cansado, deixa eu dizer para você, a palavra de Deus diz, em Mateus 11, 28, vinde a mim, os que estão cansados, você não veio, vinde a mim, os que estão sobrecarregados, eu estou sobrecarregado, não fui, a palavra de Deus, está nos dando abertura, ah pastor, eu cultuo em casa, a palavra de Deus diz assim, alegremes quando disseram, vamos a casa do Senhor, se você está em casa, você não está participando dessa alegria, ah pastor, mas em casa, eu também ouço a palavra, mas a palavra de Deus, também diz, olha, quão bom e quão suave, que os irmãos vivam, você está perdendo isso, então nós devemos pegar a Bíblia, e arrancar a folha, que está isso da Bíblia, e viver um outro Evangelho, porque esse não dá, todos os cultos, é sacrifício, irmãos, não deveria, mas tem sido sacrifício, sabe porquê? Porque tem outras prioridades, que tem cortado, tem ultrapassado Deus, na nossa vida, hoje nós temos uma reunião, do Ministério de Louvor, estou passando os olhos, eu sei que tem gente faltando, será que tem alguma coisa, mais importante do que isso? Irmãos, nós precisamos, de fato, ter compromisso com Deus, quando eu não tenho compromisso, com Deus, eu não posso exigir de Deus, que Ele tenha compromisso comigo, eu vou falar um negócio para você, eu estive à frente de empresas, fui gerente, se uma pessoa, não tinha compromisso, com o trabalho, você sabe, qual seria a consequência dEle? Na hora de escolher alguém, para mandar embora, eu ia mandar aquele, que não tem compromisso, nós precisamos, ter compromissos com Deus, aceitar correção do Senhor, se fez errado, refazer, aceitar a palavra de Deus, como correção, eu já ouvi muito isso, eu nasci assim, vou morrer assim, irmão, quando é que nós vamos ser um vaso, na mão do oleiro, para que Deus mude a gente? Ah, eu sou nervoso assim mesmo, irmãos, até quando a gente vai ser assim? Nós olhamos para Caim, ele foi nervoso, o que aconteceu? Ele falou, você vai ser errante na terra, a terra onde você trabalhar, vai ser maldita, olha a maldição, que veio sobre aquele, que foi um revoltado, nós devemos olhar, irmãos, ser revoltado, ou ser bravo, é diferente de ser mau caráter, Pedro, Deus, Pedro converteu-se, mas ele continuou, Deus chamou, falou assim, Jesus falou assim, Pedro, venha ser pescador de homens, Pedro estava ali com a espada, era nervoso, não, põe para quebrar, era ali um, quase um MST, um CUT da época, e estava ali nervoso, Pedro, não mudou o seu caráter, porque ele era um homem honesto, ele continuou sendo um homem honesto, talvez ele é um homem estupim curto, mas Deus tratou na vida dele, para que isso diminuísse, fosse tratado, as nossas vidas, tem que ser assim, olhar para Deus, e se Deus está nos corrigindo, aceitar a correção de Deus, e falar assim, como Davi, eu estou aceitando, a correção, eu acredito, que em todo esse tempo, que nós estamos na igreja, nós precisamos, tomar posse de palavra, na sua prática, para que Deus, consiga mudar a nossa vida, às vezes, a nossa casa, a nossa família, o marido, a esposa, os filhos, não são mudados em casa, porque a gente vem na igreja, e na nossa casa, nós continuamos sendo a mesma pessoa, ouve a palavra de Deus na igreja, ouve a aleluia, mas chega em casa, pega a mesma roupagem, e veste, e continua sendo a mesma pessoa, a palavra de Deus diz, que nós devemos, mudar, refrear a língua, ter autocontrole, ter amor, corrigir sim, mas tudo dentro de uma, sabe, era isso, que eu queria falar para você, nessa noite, como Caim, não resista, em ser corrigido, nós não agradamos a Deus, se nós formos uma pessoa, revoltada com Ele, o altar, é lugar de sacrifício, às vezes irmãos, nós estamos doentes, e vamos trabalhar, nós estamos doentes, vamos para o curso, nós estamos, não estamos legal, vamos para a festa, nós não estamos, sabe, tem uma série de coisas, está chovendo, a gente levanta cedo, dá um jeito, vai trabalhar, e a palavra de Deus diz assim, buscar o meu reino, e a minha justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, muitas vezes, nós não estamos buscando, o reino de Deus e a justiça, mas queremos, o reino de Deus e a justiça, se você se esforça, para chegar cedo no trabalho, e no horário do trabalho, Deus está acima de tudo, porque foi Ele, que preparou o seu trabalho, preparou tudo o que nós precisamos, Amém?